Finalização de Mãe Maria Queridos, a paz que tanto busca e que está disponível para acessar é sua. Ela é genuína, ela pode ser acessada a qualquer momento. A paz é um sentimento, é uma energia, é uma vibração das mais grandiosas que existem. A paz verdadeira, essa paz genuína que mora no ser essencial de cada um e pouco a pouco está sendo revelada e acessada, já é possível. Porque ela já está disponível, mas é necessário que você se permita e caminhe neste sentido, passo a passo, caminhando na direção de fazer cada momento da sua vida um momento de paz. Nós estamos aqui, assessorando todo este processo, auxiliando a todos que estão disponíveis e prontos para essa mudança. Nós estamos sempre enviando vibrações de paz para todos, mas cada um só vai acessar essa vibração que estamos disponibilizando, se acessá-la dentro do seu coração. Assim como todas as outras frequências que enviamos, elas só podem ser acessadas se vocês abrirem os seus corações e acessarem os seus próprios caminhos, a sua própria frequência e entrar em sintonia. É como as estações de rádio, elas estão todas ali, não tinham-se para serem acessadas, mas só no momento em que gira o botão é que se pode acessar essa frequência. E este é o movimento que precisa ser feito a ponto de nos perceberem. Nós podemos rodar este botão para a frequência, a sintonia que escolhermos, e eu lhe digo, se vocês estão escolhendo, escolham a paz. Paz levará para espaços tão grandiosos dentro do seu próprio ser, que a partir daí você acessará muitas outras frequências grandiosas. Frequências que ainda não têm nome, um nome conhecido de vocês, que é pura energia, tem muita coisa aguardando do outro lado. E eu digo do outro lado, me referindo às outras dimensões. Há muita coisa disponível além dessa dimensão de dualidade. Há muitas frequências que ainda não foram sintonizadas por você. Algumas já foram sintonizadas por alguns. Outras, por muitos. Mas muitas ainda não foram sintonizadas por ninguém neste planeta. Porque as dimensões são muitas. Neste momento, este planeta, juntamente com seus abstantes, está apenas fazendo a transição para a quinta dimensão e a partir daí para outras que ficarão muito próximas para serem tocadas. Para vocês poderem ascender a tantas quantas. Eu continuo dizendo e repetindo. Façam da paz a prioridade de suas vidas. Um coração em paz. Um ser em paz consegue tudo. Todos os problemas e preocupações desta dimensão se dissipam diante de um espaço de paz. Não esqueçam deste convite. Não esqueçam deste momento. Lembrem que a frequência de paz está aí. e acessem a partir dos seus corações. Eu sou Mãe Maria e eu trabalho incansavelmente pela paz. Minha gratidão.